A repertório do rei é pra machucar meu amigo Eu te prometo não prometer nada Também prometo não te cobra nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se não quer assumir nós dois Avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial ou eu vou vir a ex Pensa direitinho se largar não tem refei Se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pecozinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescozinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Se não quer assumir nós dois Avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois Eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial ou eu vou vir a ex Pensa direitinho se largar não tem refei Se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo Eu vou beijar seu corpo todo Do pezinho ao pescozinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Vai levar uma semana pra subir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho A marquinha do carinho Rizom Divulgações, o moral de Andaraí Bahia Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Polito de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, chorei, chorei Chorei, larga Ô minha morena Sucesso, Eric Lange, Tarcísio Exato Divulgações, o moral de Andaraí Bahia Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Polito de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Chorei, 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 chorei Repertório do Bahia Chorei, chama meu amigo Ison Divulgações O Moral de Andaraí, Bahia Só Deus sabe o que meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te te agamar Do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar Com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolecer com essa decepção Te ter amado muito Por seu amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a tope aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Sucesso Cleiton e Romário E Luan Santana Tá no repertório do Beirinho Bora! De ter amado muito O seu amor de menos Mas coração é cego Quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não Namorando é fora Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a tope aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Rizom Divulgações O Moral de Andaraí Bahia Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Oh, busca apaixonada Pedi pra Deus Que Ele me mandasse alguém Tão lindo, igual a Ti Tão lindo foi o nosso encontro E eu não esqueci Quando o seu olhar cruzou com o meu Confesso que tremi Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor 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 Vem! Mais um sucesso do velhinho Pra se apaixonar Visão Divulgações O Moral de Andaraí Bahia Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Te amo mais do que a mim mesmo Só você mata o meu desejo Você tem o dom de me fazer feliz Você é quem eu sempre quis Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Ai meu amor Ai meu amor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Te amo, chega a dar uma dor Música Repertório novo do velhinho Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz em me perder Que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Faça vergonha ao vivo, é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte O cão que late não morde O cão que late não morde Sucesso Israel e Rodolfo, Mário e Fernandes E som divulgações A galera nos paredes de história Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo, é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria Que toda manhã Você costuma vir Nem lembro mais do dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro Cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro Lembro que seu endereço É em frente ao colégio Na rua 18 Eu nem lembro Que gosta de ouvir Henrique Juliano Toda vez que bebe Esqueci Que o seu telefone É 9965087 Eu nem lembro Eu nem lembro Mas de vez em sempre Acontece Que coincidência Que coincidência Nem lembro Nem lembro Nem lembro Mas do dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro Que você existiu Eu nem lembro A cor do seu cabelo preto E que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro Que seu endereço É em frente ao colégio Na rua 18 Eu nem lembro Que gosta de ouvir Henrique Juliano Toda vez que bebe Esqueci Que o seu telefone É 9965087 Eu nem lembro Mas de vez em sempre Acontece Vem! E som divulgações O moral de Andaraí Bahia E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver Quando eu resolver inverter os papéis Tu vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Tu vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Um vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E som divulgações E som divulgações O moral de Andaraí Bahia O moral de Andaraí Bahia Tem que respeitar Quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como ninguém E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu fizer por prazer Quando eu resolver inverter os papéis Um vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Um vai querer voltar atrás O que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu E quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás O que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás O que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E som divulgações O moral de Andaraí Bahia Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha Fecha os olhos Tiro a luz Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Tem o mel A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal 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 É que a fila É que a fila travou na sua vez Não tô implorando Pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu perigo Ainda te amo Meu perigo Ainda te quero Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu perigo Ainda te amo Meu perigo Ainda te quero Foi mal aí se eu não senti Te chamar de ex É que a fila Travou na sua vez Não tô implorando Pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu perigo Ainda te amo Meu perigo Ainda te quero Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu perigo Ainda te amo Meu perigo Ainda te quero Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu perigo Ainda te amo Meu perigo Ainda te quero Ainda te amo 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 Pra pôr meu nome Ainda te amo 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 Estar do seu lado É bom demais Ainda te amo 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 Ainda te amo